Teu jogo é suave e o teu fardo é leve, é leve Descanso e encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto, aba mesmo sem eu merecer, sou filho Aba agora eu posso dizer tudo o que sinto, aba mesmo sem eu merecer, sou filho Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém Só tu és santo, só tu és santo, não outro como tu, não outro como tu, não Não outro como Jesus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Nós adoramos aquele que faz Nós somos teus ministros Não negue o teu fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde ir Pra onde eu irei Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde ir Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde ir Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde ir Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde ir